Mais um grave acidente de trânsito foi registrado em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta aconteceu aqui nesse cruzamento da Avenida Norte e Sul com a Rua Morumbi. De acordo com as informações, o caminhão seguia sentido a BR-364. Ao efetuar uma manobra para adentrar aqui na Rua Morumbi, acabou se chocando contra a motocicleta, que era ocupada por mãe e filha. Com o impacto, a motociclista e a passageira acabaram caindo no chão e se ferindo. Mediante a situação, o corpo de bombeiros esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros às vítimas. A motocicleta, com o impacto, ficou assim, destruída. Apesar da situação, segundo os bombeiros, a motociclista Márcia Brum apresentava fratura no quadril e sua filha, de 16 anos, que estava na garupa, sofreu apenas escoriações pelo corpo. Eleomar Rodrigues, que conduziu o caminhão, aguardou no local a chegar da polícia militar.